Então, meus amores, estou aqui editando o vídeo e resolvi aparecer aqui pra vocês do mesmo jeito que eu apareço nos stories, toda descavelada, eu sei que não é legal, né, mas a gente faz isso, a gente fica o tempo todo esperando, ah, vai aparecer um grande, esperar um grande momento pra poder gravar um vídeo e acaba que passa, e a vida é tão curta pra gente ficar pensando, 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 então assim, eu quero, eu vou começar a andar mais arrumadinha, não por conta do vídeo, dos vídeos, entendeu? Porque agora, filha, na escola, eu vou começar, não, tudo bem, tem desculpa também de me arrumar, porque, enfim, gente, mas com criança em casa pra você hidratar o cabelo, enfim, teve um ponto, gente, da minha vida que com a Alice na cama, com a Alice em casa, eu tinha que botar ela sentada na cadeira, com a porta de frente do banheiro e fazer tudo que ele tinha que fazer, né, no banheiro que a gente faz, com a porta aberta, porque ela aprontava demais, então agora, então assim, as coisas vão começar a acalmar, vai começar a se encaixar. Então, é, eu vou começar a gravar vídeo assim mesmo, gente, o dia que eu tiver arrumado, eu vou gravar arrumado, o dia que eu tiver descabelado, eu vou gravar descabelado, o dia que deu vontade de gravar, eu vou gravar, mas vamos lá, a ideia é aparecer mais arrumada, né, a gente pode colocar a mão aqui e gravar assim, né, Bom, mas enfim, galera, é, tava refletindo aqui, né, uma frase que várias pessoas já usaram em novela, usaram uma afirmação, né, uma frase, uma afirmação, enfim, Eu quero, eu posso, eu mereço, você quer, você pode e você merece. E aí, o que vamos fazer pra mudar a situação que a gente tá passando agora? Eu tô falando a gente no contexto, o que faz a gente mudar, o que a gente pode fazer pra mudar? Então, às vezes você fala assim, mas Cris, eu não sei como eu falo pra mim, às vezes, eu não sei por onde eu começo pra mudar a minha vida, tá dando tudo errado, não sei o que e tal. Então, eu tô lendo um livro, li esse livro e fala sabe o que, gente? Que antes de você começar a encontrar o que tá errado na sua vida, você começa a encontrar o que tá bem em sua vida, o que tá legal em sua vida. E quando você começa a entender o que tá legal em sua vida, isso reflete em volta e tudo fica bem. Então, eu não sei o que você que tá passando no momento, o que você que tá me vendo no momento tá passando, eu não sei, entendeu? Mas eu posso te dizer que nem tudo do lado de cá é mil maravilhas e nem tudo do lado de cá é péssimo, é péssimo. Eu falo com algumas pessoas que eu conheço, assim, que se eu pudesse citar pra vocês aqui agora, eu citaria dez pessoas, tá? É, eu citaria dez pessoas, nossa senhora, dá pra dar um jeito aqui não. Eu citaria dez pessoas que eu converso e que eu sempre falo que tem uma que é até próxima, que mora aqui no condomínio mesmo, que quando a gente se esbarra, assim, que a gente conversa, eu até falo com ela, eu falo com ela assim, que eu aprendi muito antes de ler o livro, sabe? Eu aprendi que tudo na vida a gente tem que tirar a situação boa daquilo. Tipo, é, você atrasou pro médico, mas o que que tá por trás daquilo que fez você atrasar, né? É, eu vi um vídeo uma vez, eu não sei o acordo de zap, eu não lembro onde foi que eu vi esse vídeo, onde fala que o cara fez, eu não sei onde foi que eu vi essa historinha, que o meu padrasto conta muita história, mas não sei se foi essa história do meu padrasto, se foi em algum livro, se foi em algum lugar, que o cara chegou pra Deus, né? Isso é contos, né? Chegou pra Deus e brigou com Deus, porque naquele dia tudo tinha dado errado na vida dele. E no final das contas, Deus foi lá e falou pra ele, mostrou pra ele tudo que deu errado, porque por trás daquilo tinha coisas que ele tinha preparado pra tudo dar certo. Por exemplo, por que que você, é porque eu não lembro muito a história, mas tipo assim, por que que você, é, acho que ele acordou, ele acordou atrasado. Eu só sei que na hora que ele ia levantar, ele ia tomar um banho, parece que ele ia tomar um banho de banheiro, ia tomar um banho. Aí, como ele acordou muito atrasado, ele não tomou esse banho, e quando ele voltou do trabalho, ele viu que ia dar um choque térmico, ele tomou um choque, entendeu? Aí chegou o tempo de consertar. Eu acho que no caminho, teve um trânsito, teve uma leve batida, eu não lembro como foi. É porque lá na frente, ia ter um perigo, um poste ia cair em cima do carro. E deixa eu ver, gente, é assim, a história é bem longa, eu não sei quem me contou isso, se eu lembrar ou vocês já ouviram essa história aí, conta ela aí, tira um tempo que vai contar pra servir pra outras pessoas. Então, eu acho que na vida a gente fica muito tempo esperando, 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 esperando. Não espera, faz assim agora, entendeu? E de um tempo pra cá, eu tenho feito muito isso, sabe? Eu já fazia isso muito antes, por exemplo, assim, não sei se vocês viram algumas vezes, eu fui no shopping com o Maurício, ela invadiu a brincar. Aí, no meu aniversário, no meu marido, a gente foi comer no japonês, a gente foi comer não sei aonde. Aí, se você tá vindo do outro lado, às vezes, aí entender assim, nossa, mas aí tá bom, porque, né? Ó, tá bom, a casa dela não tá pronta, ela tá comendo, eu que tô falando isso. E ela vai comer fora, vai comer no restaurante, deve ser caro, porque restaurante é caro, você sabe que restaurante é caro, não sei onde vocês moram, mas restaurante aqui é caro. Ah, vai comer no restaurante, é... Ah, não sei o que, ah, não sei o que, não sei o que. Então, mas aí eu comecei a dar prioridade, entendeu? Prioridade. Por exemplo, o Maurício comeu comida japonesa e ele adorou. A Maria ali, sair de casa, ela ama. Então, eu e meu marido, dá um bom tempo, a gente faz bem assim, ó. A gente fala bem assim, ó. Ela não tem dinheiro não, né? Ah, mas... Ah, vó, você entendeu? Eu não tô incentivando você do outro lado a gastar dinheiro, a sair gastando, passando cartão de crédito e tudo. Mas, tipo assim, às vezes, acho que é bom a gente fazer algumas coisas que não vai se arrepender depois, sabe? A gente fazer algumas coisas pensando no agora, no momento agora, no momento presente, sabe? Às vezes, eu tô assim, bem pra barra de dar, eu tô com uma preguiça danada. Aí, eu olho pra carinha deles e falo assim, acho que isso queria tão feliz com um bolinho. Ontem, foi assim, gente. Eu tive comida de um bolo de cenoura. E aí, eu falei, pô, vai ligar o forno mesmo. Falei, ah, mas eles comeram bolo e tal. Falei, caramba, acho que eles iam ficar tão felizes de chegar em casa e comer um bolinho de chocolate. Aí, eu pensei, poxa, isso como um bolo de chocolate, eu ainda levo pra escola dois dias, né? Levo pra escola dois dias. Não com cobertura. Eu gosto de mandar assim, cobertura. Pra fazer sujeira lá. E também tem os coleguinhas do lado. Tá com meio de semana a criança comendo lá um bolinho de cenoura e o coleguinha do lado não levou. Enfim, eu gosto de pensar assim também. Então, eu acho que às vezes a gente fica muito tempo esperando, 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 sabe? Esperando tanta coisa, sabe? Eu tava assim, quero ir na Bahia agora. Que todas... Eu fiquei sem ir na Bahia por dois anos sem ir na Bahia uma vez. Depois, eu fiquei dois anos sem ir na Bahia de outra vez. E aí, dessa vez, agora que eu fui na Bahia, que eu fiquei dois anos sem ir lá, eu falei que eu não ficaria mais dois anos sem ir na Bahia. Tá? Gente, a pessoa disse que eu vim gravar um vídeo maluca assim, um vídeo assim, eu vou começar a notar, porque eu vou saindo do contexto. Eu sou assim, pior problema que eu sou assim. Se você encontrar comigo na rua, eu vou servir desse jeito com você. É tanto que eu esqueço e volto pro assunto. Mas, eu falei que... A última vez que eu fui na Bahia agora, eu falei assim, minha avó tá bem velhinha. Eu falei, eu não vou ficar mais tanto tempo sem vir na... Sem... Aparecer aqui na Bahia. Sem ir na Bahia, né? No caso, eu tava lá. Sem voltar pra Bahia. E... Só que aí, aconteceu algumas situações que... Eu acho assim, quando você casa, você quer casa, né? Então, quando minha mãe morava lá, a casa da minha mãe era casa pequena. E o meu padastro aumentou dois quartos. Só que o meu padastro ia ir vaqueiro. Então, ele foi morar numa cidade. Numa roça, em outra cidade. Foi ser vaqueiro em uma fazenda, em outra cidade. Então, não ficou tudo tão prático, assim, você chegar até a mãe lá e tal. A minha cunhada e o meu irmão que moram lá. Então, a minha cunhada tem os horários dela, que eu respeito. E eu tenho meus horários. Enfim, minhas crianças têm os horários. Meus filhos são adaptáveis a qualquer coisa. Vocês viram... Qualquer coisa não. Qualquer lugar. Eles se adaptam muito fácil. Se tiver... Ah, só tem um ovo hoje. Mas, se ele come. Tudo de boa, assim. Logo, eu adoro ovo. Maurício também adora ovo. Então, acho que isso não seria nem o caso do que é agora. Mas... É... Viu como é que eu esqueci o que eu tava falando? É... Aí, então, ficou tudo contra a mão, né? Aí, eu falei assim, olha... E eu... Foi muito complicado, gente. Porque na minha cidade tem muita ladeira. E a minha cidade, ela não tem transporte coletivo. Coletivo, né? Então, eu tinha que ir... Tipo, eu tinha que ir no banco. Eu tinha que ir na caladeira. Com sol quente. E minha cidade não é asfalto, não. É umas pedras, assim. Tem aquela ladeira. Aquela com uma alice pesada no corpo que eu fosse andar com ela. Sabe? Assim... Aí, tinha que ir lá no banco pegar o dinheiro. E depois tinha que andar um tantão pra ir na rodoviária. Pra pegar um ônibus. Pra ir pra cidade da minha mãe. E a Alice passando mal. Vomita. Ela passando mal. Aí, chegava lá na cidade da minha mãe. Tinha que ligar. Aí, meu pai, ela tinha que ligar pro amigo dele. Que tem um sítio do lado. Pegando carro. Indo buscar. Então, assim, gente. Foi muito cansativo. Eu não me abri com vocês aqui. Porque... E eu fiquei até dois anos lá. Minha irmã falava assim. Parece que você nem ia embora mais. Minha irmã ficava falando. Mas é porque eu tava assim. Porra, se eu posso ficar dois meses aqui. Por que eu não vou ficar? Porque eu fiquei 45 dias. Eu posso ficar 45 dias aqui. Por que eu não vou ficar? Só porque eu estou passando pelos perrengues. Mas... E a minha mãe tá aqui. A minha avó tá aqui. Então, eu vou ficar. Mas... E eu prometi pra mim. Eu voltaria. Se eu fizesse um quarto com banheiro em cima da minha casa. Eu fiz uma casa, gente. Mais detalhes. Se vocês quiserem, eu gravei um vídeo pra falar sobre isso. Mas eu fiz na minha cidade. Trabalhando em casa de família. Com muita luta e muita garra. Eu fiz uma casa na Bahia. Pra mim. A intenção era fazer assim. Ah, um dia eu vou conhecer um namorado. Um marido. Vou ficar por aqui mesmo. Não vou voltar pra Bahia. Nada contra a Bahia. Mas, tipo assim. Eu tava pensando assim. Ah, eu vou fazer um pezinho de meia. Porque se algum dia eu não puder ajudar a minha mãe. Que nessa época eu ia dar um dinheirinho pra ela. Se eu puder ajudar a minha mãe. A casa alugada é pra ela. Então ela vai morar lá. Então eu já mandei minha mãe morar na casa. Ela não quis. Já tentei dar um dinheiro pra ela. Arrumar. Fazer uma conta. Pra mandar de ir pra ela. Não manda. Então. Quando eu quero presentear a minha mãe. Eu sou sempre presenteando ela. Assim. Do nada. Eu e minha irmã juntamos lá de ladeira. Do nada a gente juntou. E deu uma cama. Então a gente tá sempre fazendo isso. Pra. Enfim. Mas voltando ao assunto. Então eu falei assim. Cara. Eu só vou na Bahia agora. Quando eu tiver. Quando eu tiver. Fizer esse kitnet. Por cima da minha casa. Aí tá. Como a casa ficava fechada. Acabei alugando a casa. Aí eu só vou na Bahia agora. Quando eu fizer uma casa. Aí. Quando eu fizer esse quarto no kitnet. Aí. Comecei gente. Ficou muito empolgada. Comecei a fazer. Tal. Tal. Aí o último valor. Agora o cara pediu um pouco alto. Eu não tinha esse valor. Então eu falei. Cara. Agora eu vou trabalhar. Eu vou arregaçar a manga. Vai ser agora. Pra já. Coloquei ela no meu Instagram. Gente. Eu não sei como. Mas Deus sabe. Eu vou fazer cinco mil. Eu vou fazer cinco mil. Gente. Vai terminar a kitnet não. É que vai dar um pontapé. Aí eu posso pegar parcelado. Numa. Uma casa de material de construção. Que tem lá. É porque só o pedreiro. Só me cobrou três mil e quinhentos. Pra levantar o quarto. A sala. A sala vai ser sala e cozinha. O quarto. Vai ser assim gente. Uma kitnet né. Uma salinha. Com uma cozinha dividida por um balcão. Um banheirinho. É só isso. E o quarto né. Aí o cara cobrou. Eu já paguei pra ele. Com dois mil. Quando eu fui da outra vez. Eu juntei pra dar um presente a minha mãe. Com dois mil. Eu fiz uma escada. Então foi mil reais material. E mil reais a mão de obra. Uma coisa assim. Fiz a escada. Dessa vez agora. Eu juntei um dinheirinho. Que eu até tenho que gravar esse vídeo pra vocês. Que é o dinheirinho da caixa lá. Que eu falei. Pra gente ir a confeiteira. Enfim. Abri essa caixa. E mandei o dinheiro. Não era muito tão não. Mas tipo assim. O material de construção. Já paguei. A mão de obra do cara. Então o cara. Encomendei um portão. O cara fez um muro. Fechando a entrada pra casa que tá alugada. Fez um portão por fora. Fechou o muro. E vai reservar um negócio de uma água lá pra mim. Gente. Tudo isso que eu falei aqui. Tão rápido assim. É pra resumir vocês. Que. Eu falei. Eu só volto aqui agora se eu tiver. Gente. A ideia. Que eu vou correr atrás. Que eu vou batalhar. Pra conseguir ter um quarto e um banheiro. Pra eu ficar no meu cantinho. Até mesmo porque. Gente. Eu tenho muitas amigas lá. Muitas. Muitas amigas. Eu tenho amigas lá. Tenho famílias. Então as vezes. Você fica tanto tempo. Não acha que quer fazer. Ainda mais no meu caso. Que faço doce. Você quer fazer. Alguma coisa. Chamar alguém. Você não tem como. Nada que minha cunhada iria proibir. Mas é diferente. Gente. Quem quer casa. Quer casa. E com crianças. Você tem seus horários. Entendeu? E eu queria receber minha mãe. Meu padrasto. Da outra vez que eu fui. Outra vez que eu fui. Tem muitos anos atrás. Eu fui com o Marcos. Eu tive que desalugar a casa. Pra ficar lá. Mas não compensa. Desalugar a casa. Pra ficar 15 dias. Até porque. Se eu desalugar a casa. Eu vou ter que reformar todinha. Eu pintava. Pra poder alugar de novo. E só Deus sabe. Como que eu vou alugar de novo. Aí deu mais. Porque é desemprego. Esse monte de coisa. Que tá por aí. Então. Eu tava pensando assim. Caraca. Eu vou conseguir 5 mil. Vou fazer brigadeiro. Eu vou pra rua. Eu não sei como eu vou fazer 5 mil. O YouTube dá dinheiro. Não. Tá gente. Tem que trabalhar mesmo. Fazer 12. Aí eu falei. Eu vou pra rua. Eu vou pra rua. E aí gente. E assim. Eu tô acreditando. E confiando. Que eu vou conseguir fazer esses 5 mil. Pra fazer essa kitnet pra aí. Mas nesse exato momento. Que meu marido pegasse as peças na escola. Eu decidi. Que. Aí eu levantei. Tava bem assim. Eu tava vendo um vídeo. De umas meninas. Que eu gosto muito. Que eu vi o canal da. Da. Oxe menina. Eu não vejo sempre gente. Que meu dia é muito corrido. Como de todo mundo em casa. Mas assim. E vídeos. Tipo. Delas são vídeos longos. Porque vão vídeos no nosso dia a dia. Da Oxe menina. Depois vem a irmã dela Oxe Aninha. A outra. Eu quase não vejo não. Porque. Realmente é corrido. Mas eu vou começar a ver da outra. Então. Eu comecei a ver. Que elas são pessoas humildes. Elas gravam o que tem no momento. Sabe. Mostra a realidade delas. Como eu já mostro vocês aqui. Minha realidade. Mas eu tava pensando assim. Gente. Quando a pessoa quer. Ela é determinada. Olha. Então você quer. Você pode. E você merece. Tira esse. Tira esse negócio de canal agora. Vamos pra vida real. Eu quero vender bolo. Eu posso. Porque eu sei fazer. E eu mereço. Porque se eu vou trabalhar. Se eu vou no mercado comprar. Se eu vou preparar. Se eu vou sujar a cozinha. Se eu vou limpar. Se eu vou cuidar da casa ainda. E cuidar de filho. Porque que eu não mereço vender meus bolos. Entendeu? Então eu não sei. Se vocês conseguirem chegar a uma conclusão. Do que eu estou falando. Porque eu dei um giro. Tudo isso. Aí eu levantei. E falei assim. Eu quero. Eu posso. E eu mereço. Conclusão. Eu quero fazer sucesso no meu canal. Eu posso. Porque eu sei fazer. O que eu falo. Eu falo com certeza. E eu mereço. Ficou merecedora. Tira o canal. E volta agora pros doces. Eu quero. Eu já disse. Eu disse uma história esses dias. Que eu não quero. Ser a mais famosa de São Pedro. Quero vender horrores. Não gente. Eu não consigo alcançar. Todos os clientes da minha cidade. Eu não consigo dar conta. Porque eu tenho dois filhos pequenos. Que eu preciso de cuidado. E ter uma casa. Eu tenho dois. Eu não quero. Ter. Não quero ter. Não quero né. Não quero. Ter todos os clientes. Pra alcançar São Pedro. Eu não consigo. Dar conta. Das pessoas que moram no meu bairro. Eu não consigo dar conta. Porque gente. Mesmo se eu quiser. Tiver esse monte de cliente. Vai ter que. Vamos dizer que um dia. Eu chegue a ter. Tantos clientes assim. Então. Que seja bombada assim. Eu vou ter uma. Uma regra. É. Dois bolinhos por dia. A pessoa só ter dois bolinhos por dia. Então. Eu quero ter dois bolinhos por dia. Um bolinho por dia. Eu não quero nada. Que fique sufocado. Eu já fui tipo esse período. Que era muito sufocado. Era muito correria. Só que eu tinha que chamar a gente. Eu tinha que chamar uma pessoa. Pra ir na minha casa. Uma vez na semana. Passar roupa. E eu tinha que chamar uma pessoa. Pra fazer faxina. Uma vez no mês. Entendeu? E. Não vejo nada errado nisso. Entendeu? Mas. Eu. Hoje. Eu prefiro mais cuidar da minha casa. Eu quero fazer doce. Eu quero. Eu quero dizer assim. Tá. E voltando de novo. Gente. Depois. Se você tiver algum assunto desse aqui. E vocês querem que eu fale de novo. Pra vocês. Explique. E foque só no assunto. Eu foque. Então. Eu falei do YouTube. Que eu quero. Eu posso. Eu mereço. Falei dos doces. Que eu quero. Eu quero vender doces. Que eu gosto de fazer doce. Eu amo fazer. Eu posso. Que eu tenho. Eu tenho. Eu sinto que eu tenho esse talento. Eu tenho esse dom. E eu mereço. Porque se você compra material. Se você faz. Você merece. Né querida? Né? De graça. Vamos pra cá. Aí. Vamos pro outro lado. Eu quero ser. Uma pessoa melhor. Eu posso. Porque isso só depende de mim. E eu mereço. Porque se eu sou melhor. Se eu. 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 Se. Eu. Faço de tudo. Pra ser uma pessoa melhor. Mais legal. Coisas em volta. Vão fluir. Desculpa aí. Se eu não falo. Se eu esteja falando português. Perfeitamente. Porque aqui ninguém é perfeito. Né? Erro pra caraca no português. Mas vamos que vamos. É importante vocês entenderem. Tá? Eu não sei se vocês conseguiram entender esse vídeo. Esse vídeo ficou muito longo. Eu acredito. Eu nem sei. Por que eu fiz esse vídeo. Porque eu não tive coragem. De lá dentro. Passar um creme no cabelo. Mas eu quero que. Eu acho que. A nossa vida é muito corrida. A nossa vida é muito. Tudo. Tá passando tudo. Tudo rápido. Se vocês forem ver bem. Já estamos no mês de março. Sabe? E. Então eu acho que. Às vezes a gente fica. Dando muita importância. Pro que o outro. Tá falando da gente. Pro que o outro. Tá pensando. E às vezes o outro. Tá nem pensando. Naquilo que você acha. Que o outro. Tá pensando. Sabe? Eu já tive muito isso. Sabe? Eu já tive. Não. Até ontem. Até meia hora atrás. De pensar o que o outro. Tá pensando. Gente. Cara. O outro. Vai poder viver sua vida? O outro. Vai poder pagar suas contas? Bem. Seria bom, né? O outro. Vai poder fazer isso? Não. Então é só você que pode viver. O hoje. É só você que pode viver. E aí, gente. O que me faz refletir tudo isso. É o seguinte. Eu querendo falar bonito, gente. O que me faz refletir tudo isso. É o seguinte. A vida foi feita pra viver. Mas não é viver. Acordar. Ô. Glória a Deus. Estou bem. Não. É viver. Viver o presente. Viver o agora. Agora. Você não consegue viver. Você pode pagar milhões. Você não consegue voltar. Ontem. Não consegue. Milhões. Só na sua memória, querida. Você não consegue. Agora. Amanhã. Você pode pagar agora 10 milhões. Se tiver aqui agora. Pra você viver logo amanhã. Você não consegue. Entendeu? Você consegue viver hoje ou agora. Esse momento. Esse momento. Eu estou com pouquíssima louça. Do café. Que o marco dos que as crianças. A gente tomou um café em cima dali. O almoço. Eu fiz um macarrão com frango. Com molho. Agora. O que eu estou vivendo agora. O que eu estou vendo. O que eu estou pegando. É isso que é importante. Sabe? Então vamos começar. Se vocês começarem a me ver mais de vez no canal. Gravando coisas assim. Outra coisa. É muito importante que eu poderia falar e falar e falar. Eu aprendi. Estava gravando. Do nada. Apareceu uma propaganda ali. Acabou tudo. Mas vamos lá de novo. Eu aprendi. Que. Eu já tinha esse pensamento. Aí até que. Um rapaz que segue aqui o canal. Que é o. O Júlio. Ele postou no Instagram dele assim. Aqueles negócios. Pronto. Né. De propaganda. É meio que fala. Post pronto. Ele colocou. E apareceu lá assim. Ai gente. Que eu não consigo lembrar. Que. É meio que fala. Eu não tô. Eu não nasci pra competir. Com ninguém. Se eu tiver que competir. Eu vou competir comigo mesmo. Enfim gente. Eu não sei como que é a frase. Mas. É. Mas enfim. Esse negócio de YouTube. Você não pode querer competir com o outro. Entendeu? Você tem que competir com você mesmo. Você vai competir com o outro. Vai dar mal. Porque você vai ter que sair da sua linha. Você vai ter que sair do seu passo. Você vai ter que sair do seu. Da sua visão. Do que você acha certo. É o que você acha errado. Então. Eu não. Juro vocês. Eu não vou competir com ninguém. Eu não copito. Não é o que? Não copito. Eu não pretendo. Ficar competindo com ninguém. Eu não tenho esse negócio de se fazer. Porque o outro tá fazendo. Eu. Não sei se vocês sabem. Cada vídeo que eu posto. Eu vou ganhar uns centavinhos ali. E se eu não ganho muito hoje. É porque eu escolhi. Eu fiz uma escolha. Gente. Essa escolha minha. Ela aconteceu há muitos anos atrás. Quando eu comecei a fazer doce. Então. Essa escolha minha. Aconteceu o seguinte. Eu prefiro ficar mais tempo com o meu filho. Tudo bem. Eu acabei de falar para vocês. Que quando a gente faz muito doce. A gente faz assim. Começa a fazer doce. Para poder ficar mais tempo com os filhos. Só que acontece. Que vai vir. Vem muita encomenda. Ou glória. E aí. A gente não consegue. Ficar tanto com os filhos. Como a gente precisa. Porém. Os filhos tem. Bate asas. Asas aqui. Esse dia que eu tô falando. Eles vão para a escola. Eles vão brincar. Vão ver desenho. Vão ver DVD. Vão ver DVD. Olha. Ai meu Deus. Vão ver alguma coisa. Então. Essa escolha que eu tive. De fazer doces. Essa escolha que eu tive. De ficar mais em casa. De. Ganhar minha vida com os doces. Ai gente. Acho que falei tanto. Falei. Falei. Não cheguei em lugar nenhum. Bom gente. Eu me perdi. Depois. Se vocês quiserem. Que eu foco. Só em uma coisa. Aqui nesse vídeo. Eu foco. É que o carro chegou ali agora. Então gente. O vídeo foi para que? Eu me perdi. O que eu tava falando. Quando eu estiver editando esse vídeo. Eu não vou editar não. Eu vou editar aqui. Eu só vou juntar as duas partes. Porque desligou o celular. Mas. Amor. Resumo mesmo de tudo. Deixa eu ver se eu consigo limpar. Pera aí. Lembrei. É que eu sei. Que quanto mais eu postar vídeo aqui. Mais eu vou ter. Então. Quando eu vejo. Já A ou B ou C. Postando dez vídeos por dia. Três por dia. Eu vou ficar assim. Nossa. Como é que ela consegue isso? Não. Parabéns para ela. Porque sinal que ela tá editando mais. Sinal que ela tá trabalhando mais. Entendeu? A minha vez vai chegar. Então no meu momento. O momento de fulano de tal. O momento de fulano de tal. É ir para a academia. O momento de fulano de tal. É gravar mais vídeo. O momento de fulano de tal. É ir mais para a balada. Que eu já tive esse momento meu também. Mas o meu momento não. O meu momento é. Botei roupa para todo mundo. Dei comidinha. Fui para a escola. Fui lavar meu banheiro. Depois fui fazer isso. Fui arrumar a casa. Fui fazer aquilo. Então é isso. Hoje em dia chegaram da escola. Vamos resumir o assunto aqui. Mas eu quero que a partir de hoje. Você comece a fazer aquelas coisas. Que você não estava fazendo. Que com vergonha. Eu vou pensar no próximo. Porque se você é minha amiga. Que está aí do meu lado. Está aí do outro lado. Vocês vão ver. Que a partir de hoje. Essa Cristina vai mudar. E eu não vou mais. Com as críticas. Que vem para te levar para baixo. Porque tem crítica que vem assim. Cris o áudio está para baixo. Beleza. Vamos consertar. Porque eu quero que você me ouça. Por isso que eu estou postando. Cris melhora isso. Melhora aquilo. Eu vou ser. Tudo isso. A gente vai ser conversado. Mas lá no começo. Eu era uma Cristina alta astral. Eu era uma Cristina totalmente diferente. Vocês pegaram vídeo meu lá atrás. Bolo de morango. Enfim. Vocês vão ver que eu era uma pessoa totalmente diferente. E de tanto falar assim. Tanto os inscritos. Comer haters. Falar assim. Ai você se acha engraçada. Ai menina. Seu vídeo é muito longo. Ai você fala demais. Eu comecei a ficar muito robô. Olá meus amores. Tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês. O bolo de pote de brigadeiro. Vamos ao vídeo. Sabe assim. Comecei a ficar robozinho. E eu não sou assim. Então. Eu acho que você tem que fazer. Eu ficar sentindo vontade. O que é do seu coração. E mostrar quem é você. Os incomodados que se mudem. Entendeu? Porque a pessoa não pode mudar quem você é. Não pode chegar de uma hora para outra. E mudar o seu jeito de ser. O seu jeito de pensar. A sua maneira. Sabe? Oi. Oi. Mas chegou da escola. Gente. Tão linda. Vamos fechar este cajaco aqui. Vamos. Olha gente. Eita gente. Isso aqui é o que? O que você quer? Olha lá. Eita. Mas chegou descapelada. Foi toda arrumadinha. Rodou assim. Quer o que? Eu quero. O que você quer? Eu quero. Quer o que? Então manda um beijo para a galera. Então. Manda um beijo. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, então, tá bom? Vou encerrar o vídeo por aqui. Então, faça que seja no seu coração. Não deixe ninguém mudar você. Ninguém paga as suas contas, sabe? E toma a atitude hoje de mudar pra melhor. Então, vocês vão me ver aqui mais vezes. Vocês vão me ver aqui. Vocês estão preparados pra me aturar? Quem aí viu o vídeo, do começo ao fim, deixa o like e um comentário. E selecione algumas coisas que vocês queiram que eu grave aqui. E eu sei que eu tô devendo gravar sobre aquela caixa lá que eu prometi lá no Instagram, tá? Que é uma caixa que você bota até um valor pra colocar e no final do mês você tem que seguir, né? Eu até pedi pra meu marido colocar a minha em PDF pra poder botar pra vocês o link pra vocês tiverem preguiça de fazer em casa. Então, tá bom, gente. Eu vou ficar por aqui. Um beijo. Vocês entenderam o que eu falei? E eu enrolei demais. Deu pra entender? Então, tá bom. A gente vai postar agora. Eu acabei de postar esse de... Acabei de postar o de... Como que fala, gente? A tigelinha de brownie. Então, eu já vou postar esse aqui já porque eu senti no coração. Eu tô com vontade de postar e vou postar assim mesmo. Descabelada, feia. E... Se a gente começasse... Eita, Fê, mostra meu mamar, não. Se a gente começasse a se preocupar menos com isso aqui e mais com isso aqui, acho que a gente seria mais feliz. Sabia disso? Então, tá bom. Beijos e... Deixa o like, deixa o comentário. E se você quiser que eu volte algum trecho da sua conversa aí e você queira que eu volte mais específico, eu volto. Ah, tá. É moral da história. Eu torço pra fazer a kitnese. Se a kitnese não estiver pronta, eu vou assim mesmo. Entendeu? Eu vou. Porque o que importa é eu estar lá com a minha mãe. De forma, eu não vou passar. Não vou de jeito nenhum. Não vou ser de filho lá. É fartura de banana, de não sei o que. De forma, eu não vou passar. De leite direto da dente da vaca. Fome, eu não vou passar. Cama limpa. Com lençol limpo eu vou ter pra dormir. Apesar que eles estão lá com falta de água. Mas se Deus quiser, vai cair água daqui a ter junho. A gente tá quase dois meses onde a mãe mora sem cair água. Então, o importante é eu estar lá presente, entendeu? Eu ver minha avózinha já dá com 80 e poucos anos e se incomodar menos. Beleza, gente? Então, eu não sei porquê. Enfim, gente. Pra mim, tudo tem um porquê. Não é colocar o nome de Deus em qualquer coisa, não. Mas eu acho que tudo tem um porquê. Entendeu? De eu ter gravado esse vídeo, feia descabelada, sem edição. Que eu vou juntar e bola pra frente. Beijos! Beijos! E aí